Hoje completo um ano Que eu ouvi ela dizer Tô indo embora e te peço Te peço pra me esquecer Tô indo embora e te peço Te peço pra me esquecer Um ano sofrendo por ela E a saudade não me deixa em paz Chorando, chorando Eu tô sofrendo demais Chorando, chorando Eu tô sofrendo demais Tentei, tentei Quantas vezes pedi pra morrer Tentei, tentei E não consegui te esquecer Tentei, tentei Quantas vezes pedi pra morrer Tentei, tentei E não consegui te esquecer Um ano sofrendo por ela E a saudade não me deixa em paz Chorando, chorando Chorando, chorando Tentei, tentei Tentei, tentei Tentei, tentei Quantas vezes pedi pra morrer Tentei, tentei E não consegui te esquecer Tentei, tentei Tentei, tentei Quantas vezes pedi pra morrer Tentei, tentei E não consegui te esquecer Tentei, tentei Quando o amor acaba A casa desaba Vira tudo de excursão Uma briga após a outra Eu nervoso e ela louca Nós brigamos sem razão Sem amor não dá mais certo Ela fala e eu protesto Separar eu tô a fim Eu passei lhe odiar Lhe trair e me xingar Quero você longe de mim Eu senti naquele beijo Beijo frio sem sabor Não adianta insistir O melhor é desistir O casamento acabou Quero ser só seu amigo Não devemos mais brigar Quando o amor acaba A casa desaba O melhor é separar Sem amor não dá mais certo Ela fala e eu protesto Ela fala e eu protesto Ela fala e eu protesto Separar eu tô a fim Eu passei lhe odiar Lhe trair e me xingar Quero você longe de mim Quero você longe de mim A casa desaba O melhor é separar Quero você só seu amigo Não devemos mais brigar Quando o amor acaba A casa desaba O melhor é separar A casa desaba Já me cansei de viver na solidão Por isso hoje estou sorrindo Por isso hoje estou sorrindo Estou cantando Batendo festa dentro do meu coração Ah que presente bonito Acabo de receber Meu presente de Natal Mais bonito foi você Acabo de receber Acabo de receber Meu presente de Natal Natal Mais bonito foi você Natal eu quero um presente bonito Meu coração Meu coração me deu a honra Meu coração me deu a honra de escolher Pra começar eu quero fazer uma festa E o presente de Natal E o presente mais bonito foi você Já me cansei de passar o ano sozinho Já me cansei de viver na solidão Por isso hoje Por isso hoje estou sorrindo Por isso hoje estou sorrindo Estou cantando Acabo de receber Acabo de receber Meu presente de Natal Mais bonito foi você Mais bonito foi você Você vive traindo seu marido Só mentindo e não conta a verdade Você não sente nada por ele E por mim você sente saudade Você manda ele pra bem longe E aproveita quando ele não está Fecha os olhos e chama o meu nome E de saudade começa a chorar Fecha os olhos e chama o meu nome E de saudade começa a chorar Eu entendo o seu coração Eu entendo o seu desejo de mulher Pois ninguém nesse mundo é obrigado A viver com alguém que não quer Eu entendo o seu coração Eu entendo o seu desejo de mulher Eu entendo o seu desejo de mulher Pois ninguém nesse mundo é obrigado Eu entendo o seu desejo de mulher A viver com alguém que não quer Você vive traindo seu marido Eu entendo o seu desejo de mulher Só mentindo e não conta a verdade Você não sente nada Você não sente nada por ele E por mim você sente saudade Você manda ele pra bem longe E aproveita quando ele não está Fecha os olhos e chama o meu nome E de saudade começa a chorar Fecha os olhos Fecha os olhos e chama o meu nome Fecha os olhos e chama o meu nome Fecha os olhos e chama o meu nome E de saudade começa a chorar Eu entendo o seu coração Eu entendo o seu coração Eu entendo o seu desejo de mulher Seu desejo de mulher Pois ninguém nesse mundo é obrigado A viver com alguém que não quer A vida Pra te beijar Era sempre as escondidas Pra te abraçar Era sempre com respeito Pra ir no baile Tinha que pedir seu pai Minha filha lá não vai E não tinha jeito A lei do amor Pra ela me entregar Recebi a resposta Só depois de casa Não sou assim Você tá pensando errado Casar sem ser virgem Eu sei que é pecado Não sou assim Você tá pensando errado Casar sem ser virgem Eu sei que é pecado Louco de amor Louco de amor Com ela me casei Foi que descobri A traição que me fez Sou seu marido E sou apaixonado Mas foi com outro A primeira vez Sou seu marido E sou apaixonado Mas foi com outro Mas foi com outro A primeira vez Traiçoeira Traiçoeira Porque não me contou Traiçoeira Porque me enganou Traiçoeira Porque não me contou Traiçoeira Porque me enganou Traiçoeira Porque me enganou Traiçoeira Porque não me contou Fui enganado e o outro não casou Fui enganado e o outro não casou Eu só vou dançar quando o meu amor chegar Eu não sou doido de entrar nesse salão Ela é maluca, muito doida e ciumenta Com certeza não aguente e vai causar uma confusão Ela ciúma do meu jeito de andar Ela ciúma do meu jeito de falar Nas minhas músicas, desde quando mete bronca Tem medo de levar bonde e com certeza vai levar Esse meu jeito de honesto é falsidade Honestidade no amor não dá nos planos Sendo sem dom, bonita e carinhosa Olá mulher gostosa, pode vir que eu tô pegando Eu só vou dançar quando o meu amor chegar Eu não sou doido de entrar nesse salão Ela é maluca, muito doida e ciumenta Com certeza não aguente e vai causar uma confusão Ela ciúma do meu jeito de andar Ela ciúma do meu jeito de falar Nas minhas músicas, desde quando mete bronca Tem medo de levar bonde e com certeza vai levar Esse meu jeito de honesto é falsidade Honestidade no amor não dá nos planos Sendo sem dom, bonita e carinhosa Olá mulher gostosa, pode vir que eu tô pegando Olá mulher gostosa, pode vir que eu tô pegando É madrugada, eu perdi o sono E até agora não consegui dormir De saudade dela, tô morrendo aos poucos Estou quase louco, sem ela aqui De saudade dela, tô morrendo aos poucos Estou quase louco, sem ela aqui Onde é que tá, meu Deus, onde é que tá Quem eu tanto amo, vou embora e não quer voltar Onde é que tá, meu Deus, onde é que tá Dá um jeito aí, faz nós ela voltar É madrugada, eu perdi o sono E até agora não consegui dormir De saudade dela, tô morrendo aos poucos Onde é que tá, onde é que tá Onde é que tá, meu Deus, onde é que tá Dá um jeito aí, faz nós ela voltar Música Vendi o meu cavalo, a cabeça, dei a cela Deixei de ser peão Deixei de ser peão e fui morar com ela Hoje tô arrependido, mas se estudo ou por amor Deixei de ser peão e ela me abandonou Ainda sinto saudade, curtido da espora Do cavalo que eu vendi, da mulher que foi embora Sem cavalo e sem mulher, vivendo na solidão Adeus vida de vaqueiro, adeus vida de peão Não corro mais uma queixada Nunca mais fui aplaudido Eu sou um peão que chora Eu sou um peão sofrido Não corro mais uma queixada Nunca mais fui aplaudido Eu sou um peão que chora Eu sou um peão sofrido Ainda sinto saudade, do tímido da espora Do cavalo que eu vendi, da mulher que foi embora Sem cavalo e sem mulher, vivendo na solidão Adeus vida de vaqueiro, adeus vida de peão Não corro mais uma queixada Nunca mais fui aplaudido Eu sou um peão que chora Eu sou um peão sofrido Não corro mais uma queixada Nunca mais fui aplaudido Eu sou um peão que chora Eu sou um peão sofrido Eu sou um peão sofrido Ocultor amigo, faz um favor pra mim Toca nem que seja um pouquinho dessa música pra ela Ocultor amigo, mostre todo o seu talento Arranque as palavras de dentro e pede pra ela voltar Voltar pra mim, é tudo que eu mais quero Passa o tempo que passar, não tem problema, eu espero Falar pra ela, voltar quando ela quiser E no meu coração, não tem lugar pra outra mulher Meu coração a minha cama acostumou Com o seu jeito de amar, dengoza sim Falar pra ela que se ela não voltar Eu prefiro viver sozinho Meu coração estressaiado de paixão É só por isso que eu te imploro, locutor Falar pra ela que se ela não voltar Eu vou morrer de amor Locutor amigo, faz um favor pra mim Toca nem que seja um pouquinho dessa música pra ela Ocultor amigo, mostre todo o seu talento Arranque as palavras de dentro e pede pra ela voltar Voltar pra mim, é tudo que eu mais quero Passa o tempo que passar, não tem problema, eu espero Falar pra ela, voltar quando ela quiser E no meu coração, não tem lugar pra outra mulher Meu coração a minha cama acostumou Com o seu jeito de amar, dengoza sim Falar pra ela que se ela não voltar Eu prefiro viver sozinho Meu coração estressaiado de paixão É só por isso que eu te imploro, locutor Falar pra ela que se ela não voltar Eu como beijo amor Eu como beijo amor Olha, nesta noite calma Sinto em minha alma, vou ser aqui Olha, ainda nessa noite Continuo triste, pensando em você Olha, lembro como agora No roteiro da aurora, ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você pare e pensa e quer me esquecer Não faça, eu te peço Não esqueça Não faça, eu te peço Não esqueça Não esqueça Não esqueça calam-lita疫rato Não esqueça, eu não esqueça Não esqueça, eu tô te esquecer esquecer, não faça, eu te peço, não me esqueça, não faça, eu te peço, não me esqueça. A saudade, a solidão Já quis vim morar comigo, eu tenho a surra na saudade, e a solidão corre perigo, a saudade, a solidão Já quis vim morar comigo, eu tenho a surra na saudade, e a solidão corre perigo, vai, vai, saudade Vai dizer da solidão, que quem mora aqui comigo, é a dona do meu coração Vai, vai, saudade Vai dizer da solidão, que quem mora aqui comigo, é a dona do meu coração A saudade, a solidão Bateu o asa e voou Foi morar lá bem distante Aonde não existe amor A saudade, a solidão Bateu o asa e voou Foi morar lá bem distante Aonde não existe amor Vai, 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 saudade Vai dizer da solidão, que quem mora aqui comigo, é a dona do meu coração Vai, vai, saudade Vai dizer da solidão, que quem mora aqui comigo, é a dona do meu coração Vai, vai, saudade Vai, saudade Por causa dessa mulher Já perdi noite de sono Não sou mais o seu macho Não sou mais o seu dono Por causa dessa mulher Já entrei em desespero Outro homem te abraça E eu abraço o travesseiro Outro homem te abraça E eu abraço o travesseiro Sua foto na cadeira E você longe de mim Me acabando nas bebidas Minha vida chega ao fim A bebida me ajuda Tô tentando te esquecer Quanto mais eu encho a cara Mais eu lembro de você Quanto mais eu encho a cara Mais eu lembro de você Saudade Porque não foge de mim Bebida Não cura a paixão Só faz aumentar a dor No meu coração Só faz aumentar a dor No meu coração Por causa dessa mulher Já perdi noite de sono Já perdi noite de sono Não sou mais o seu macho Não sou mais o seu dono Por causa dessa mulher Já entrei em desespero Outro homem te abraça E eu abraço o travesseiro Outro homem te abraça E eu abraço o travesseiro Sua foto na cadeira E você longe de mim Me acabando nas bebidas Minha vida chega ao fim A bebida me ajuda Tô tentando te esquecer Quanto mais eu encho a cara Mais eu lembro de você Quanto mais eu encho a cara Mais eu lembro de você Saudade Saudade Porque não foge de mim Bebida Não cura a paixão Só faz aumentar a dor No meu coração Só faz aumentar a dor No meu coração No meu coração